Oi gente, acabamos de fazer uma entrevista bafônica, contamos tudo, contamos tudo e mais um pouco, então se inscrevam aí Eu me arrependi, mas já tá no canal Eu já declarei até o INSS Ela se arrependeu não gente Eu me arrependi, se eu contar essa coisa não, ele vai botar tudo Veja no canal agora, cuida Daniel Nial surgiu triste nas redes sociais após descobrir a morte do cantor e pastor Lázaro, vítima de covid-19 O cantor estava há um mês na UTI e não resistiu, falecendo na madrugada desta sexta-feira dia 20, lá em Feira de Santana, na Bahia Na internet, Diálogo Evangelico publicou uma foto com Lázaro dizendo É com muito pesar no meu coração, mas com a convicção de que o meu irmão em Cristo tá no seio de Abraão junto com nosso Deus, meu irmão e irmão Lázaro Que o Senhor conforte o coração de toda a família Tive a honra de dividir aos palcos com ele, tudo pra honra e glória do Senhor Nos stories, Diálogo publicou um vídeo de uma participação no show de Lázaro Relembre com o cantor da calcinha preta Tive a honra de dividir aos palcos com ele, tudo pra honra e glória do Senhor Tive a honra de dividir aos palcos com ele, tudo pra honra e glória do Senhor Tive a honra de dividir aos palcos com ele, tudo pra honra e glória do Senhor Vai deixar muita saudade, meu irmão E sei que agora você está anseio de Abraão ao lado do nosso Deus Triste, né gente? Infelizmente estamos vivendo uma época em que é um verdadeiro pesadelo Oi gente, sabia que você pode anunciar seu produto, sua banda, sua empresa aqui no canal? É isso mesmo! Aqui você, o seu produto, sua marca, sua banda, ela vai aparecer de verdade pra uma legião de fãs e pra uma grande comunidade São mais de 130 mil inscritos e mais de 43 milhões de visualizações Não é brincadeira não, viu? Além de você ser divulgado aqui no canal, você também vai ser divulgado no nosso site E também no nosso Instagram Que é mais o que? Vai aparecer em todo canto Chegou a hora então, hein? Quer aparecer? Quer resultado? Eu posso te ajudar O número do WhatsApp tá aqui, ó Você pode entrar em contato com a gente Lá a gente resolve tudo Lembrando sempre, claro, que só é pra falar Quem tiver interesse em expandir o seu negócio, tá bom? Então pronto, chegou a hora de você, seu produto, sua banda, sua marca Aparecer de verdade Então cuida! Espero você lá! E Paulinha Abelha faz tudo, mas não esquece do seu físico, viu? Ela sempre arruma um tempinho pra deixar o corpo em dia Olha só Sabadão Mas a gente tá como? A gente tá aqui, ó No foco Bora Já são 7 quilômetros, gente 7 Peraí, vou botar aqui pra vocês Ó Peraí Falando na cantora Ela tem uma novidade especial pra vocês Eita galerinha linda Minha colmeia Agora do canal Gente, a partir de agora Vários vídeos pra vocês Hoje eu tô iniciando Né? O vídeo aqui com o Igor Quero agradecer a você, viu Igor? Muito obrigada E a gente vai de uma que eu tenho certeza Que quando muita gente ouve Dá vontade de tomar aquela cachaça Mas com moderação Né? Então vamos curtir Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar E pra ver completo só mesmo Lá no canal da Abelha, hein? Pesquisa aí no YouTube Paulinha Abelha Cuida E Bel Oliver continua dando presentes aos fãs em forma de voz Ele cantou o sucesso de Zezé de Camargo e Luciano Dois Corações e uma História Olha que máximo Que eu tive a honra de conhecer Um bom filho Um bom esposo Um bom irmão Um bom amigo Meu primo Meu irmão Que vai sair e vai sair a ruma As coisas põe na mar Enquanto o outro fuma Um cigarro naçar Meu coração palhaço Começa a bater forte Quantas vezes A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta Que agrada o seu amado Que passa a tarde toda Cuidando da beleza A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Da força da paixão que tem Dois corações E uma história Gostou do que viu, né? Ah, tenho certeza que sim Se você quer ver essa entrevista Completa e mais Você vai acompanhar aqui No nosso canal de Sarabelha Clica em vídeos Que você vai ver Todas as novidades E as outras partes Dessa entrevista Que ela contou tudo E ela também Não percam Vamos lá Voltamos tudo Tudo e mais um pouco Valeu Tchau Tchau